O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A decoração de Natal começou a ser instalada pela Prefeitura Municipal de Itapes na manhã deste sábado. No centro da Praça Rui Barbosa, a tradicional árvore de Natal, feita com material reciclado, está sendo preparada para a instalação. Nos próximos dias, as equipes devem realizar os preparativos dos demais enfeites da cidade. Toda a decoração de Natal de Itapes é feita com material reciclado, principalmente garrafas PET, o que gera economia aos cofres do município e é reutilizada há diversos anos. A CIDADE NO BRASIL